A entrega da declaração do ITR referente ao exercício de 2016 é obrigatória para a pessoa física ou jurídica, proprietária, titular do domínio útil ou possuidora de qualquer título, inclusive usufruto de imóvel rural. A declaração pode ser entregue via internet ou por meio de mídias eletrônicas móveis na sede da Receita Federal. Somente donos de apenas uma propriedade com menos de 30 hectares é que estão isentos do pagamento. Os produtores que não declararem o ITR após o prazo estabelecido pela Receita Federal, 29 de setembro, serão obrigados a pagar multa de 1% por mês de atraso, calculada sobre o total do imposto devido. Além disso, a declaração desatualizada inviabiliza que o produtor tenha acesso a documentos importantes, como a certidão negativa de débitos, indispensável para registrar a compra ou venda da propriedade e para conseguir financiamento bancário. Annelise Nicolodi, para o SBA.